E os franceses foram às urnas ontem escolher o novo presidente que vai governar a França nos próximos cinco anos. Emmanuel Macron e Marine Le Pen vão disputar o segundo turno. Os detalhes com o nosso correspondente lá na França, Ailton Sobrinho. É com você. Judevar, boa noite. Clima de déjà vu após o primeiro turno das eleições presidenciais aqui na França. O candidato centrista Emmanuel Macron, que tenta a reeleição, vai disputar como em 2017 o segundo turno das eleições com a candidata Marine Le Pen da extrema-direita. No primeiro turno realizado ontem, Macron obteve 27% dos votos e Marine Le Pen ficou logo atrás com 23%. O segundo turno, que acontece no próximo dia 24 de abril, promete ser acirrado. Os dois candidatos têm programas de governo opostos, principalmente no que diz respeito às políticas migratória e internacional. De um lado, Macron defende, por exemplo, a permanência da França no seio da União Europeia. Já a candidata da extrema-direita é a favor da saída do país do bloco europeu, como fez o Reino Unido em 2020. A grande surpresa das eleições deste ano na França foi o resultado alcançado pelo candidato da extrema-esquerda, Jean-Luc Mélenchon, que obteve 21% dos votos e quase conseguiu uma vaga no segundo turno. Na França, o voto não é obrigatório. Dos 48 milhões de pessoas aptas a votar no país, 27% não compareceram às urnas neste domingo. Isso significa que um em cada quatro franceses não foi votar. Doze candidatos disputaram as eleições presidenciais neste ano e seis deles, de partidos da direita e da esquerda, declararam apoio a Emmanuel Macron num segundo turno, com o objetivo de impedir a chegada da extrema-direita ao poder na França. Uma pesquisa de intenções de voto, divulgada após o anúncio dos resultados do primeiro turno, apontou que, se o segundo turno fosse hoje, Macron ganharia apertado, com 52% dos votos. Direto da França, Ailton Sobrinho, para o Jornal Brasil Hoje.